Olá! Será que os espinhos dos cactos são venenosos? E quais os perigos que eles podem oferecer? Então, puxa a vinheta! Fala galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar dos tão temidos espinhos de cactos. E eu resolvi abordar esse assunto, pois já recebi alguns comentários de pessoas que ficam receosas em cultivar esses tipos de plantas, devido principalmente aos seus espinhos. Mas, o que são os espinhos dos cactos? Bom, nada mais são do que as suas folhas. Isso mesmo! Elas possuem as funções, como de respiração e transpiração, assim como produção de energia. Isso tudo é uma adaptação que a planta teve para conseguir sobreviver as suas regiões naturais, ou seja, desertos e regiões semiáridas. E com isso, então, nós temos plantas com os mais diversos tipos de espinhos. Espinhos grandes, pequenos, curtos, longos, curvados, finos, grossos... Enfim, uma ampla variedade de formas. Eu achei essa tabela que nos ilustra muito bem isso. Isso tudo nos faz ficar temerosos quanto a esse tipo de planta. Mas, será que possui algum perigo eminente nesses espinhos, toxinas, alguma coisa assim muito prejudicial à nossa saúde? Bom, no que diz respeito a veneno, podemos ficar aliviados, pois não existe nenhuma toxina presente nesses espinhos. O grande perigo mesmo fica por conta dos ferimentos que esses espinhos podem causar. Enquanto que alguns podem causar alguns simples arranhões, outros já podem furar e machucar realmente a pele, trazendo dor, irritação e muito desconforto. E ainda existem essas belezinhas aqui, os chamados bloquídeos, que são essas penujinhas, que são o tipo de uns falsos espinhos que existem nesses tipos de cactos, que trazem também uma irritação bem grande e uma piniqueira, e são bem difíceis de tirar. Bom, e para evitar esse tipo de problema, então procure sempre utilizar luvas bem grossas. E quanto mais grossa, melhor. O que vale mesmo é a proteção. Ou, na falta de uma luva, procure por panos grossos, ou se não, juntar folhas de jornal para estar mexendo nesse tipo de planta. O cuidado sempre é pouco com esses espinhos. E lembrando que é sempre bom mantê-los longe do alcance de crianças, e também de pessoas mais idosas, com dificuldade de locomoção. Pois uma queda próxima a esses espinhos pode trazer consequências danosas para a pessoa. Bom, galera, mas então agora vocês já sabem, os riscos realmente existem, mas não do veneno, mas sim do perigo de ferimento, de se machucar com esses espinhos. Então, sempre tome muito cuidado ao manusear esses tipos de plantas. E espero que vocês tenham gostado aí desse videozinho, e das dicas aí que eu estive passando para vocês. Se gostarem, não esqueçam de deixar aí então o seu like, comentem aí se eu deixei faltar alguma coisa aí no vídeo, e na hora que a gente não lembra de tudo. Mas é isso daí, galera. Compartilhe aí nas redes sociais, se vocês acharam um assunto interessante. Então, até a próxima. Valeu!